O agronegócio, através do cultivo de cana de açúcar, é uma das atividades essenciais na região do Vale do Mamanguabe. Nossa maior fonte de geração de empregos, seja no plantio da cana, seja na produção do açúcar ou do álcool. Mas por causa da crise gerada pelo Covid-19, o setor está perdendo o ritmo que garante renda para muitas famílias. E muitas pessoas podem ficar desempregadas. Precisamos apoiar quem gera receita nos municípios. No nosso estado, são mais de 65 mil empregos em 26 municípios. Por isso, peço a vocês que abasteçam com etanol, um combustível que é produzido dentro do nosso estado, não polui e ainda contribui com a nossa economia. Abasteça com etanol. Se puder, fique em casa. Mas se precisar sair, abasteça com etanol. Valorize o que é nosso. Eu apoio essa campanha.